Nunca podemos nos esquecer como é estar perdido e ser achado. Sábado 10h30 da noite, os ensinamentos de Paulo, apóstolo de Cristo. A sua graça me basta. Na Superdela. E dia 22 de abril, 9 da noite. A rainha de Sabá está chegando para mudar toda a minha história até aqui. Estreia a décima temporada da série Reis, a tecatece. Reis.